Oh Deus me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar. Estás presente ao me cercar em você e em todo o tempo. Eu sei me amar, eu sei me amar. Oh Deus me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tua mão me firma, eu sei me amar. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu. Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, 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 sua gl Nunca ouça amor de Deus Se não fosse o Senhor Não estaríamos aqui nesta noite Deus nos atentou por dignidade Tem muita gente desperdiçando a oportunidade Ele morreu numa dúvida para o salvar Buscou a vida Ele foi levado ao serpulgo E fez motivos na cruz com mim e com vocês Nunca não envolvou-se o Deus Só ele tem poder para salvar Só ele tem poder para te dar a vida Para te dar a vida Ele abre porta onde não tem porta Ele fecha a porta E a porta que ele fecha Homem ninguém pode abrir E a porta que ele abre Homem nenhum pode fechar A vida do cristão é como uma roda de trânsito Tem hora que estamos em baixo E tem hora que estamos em cima E quando estivermos aqui na terra Essa roda de trânsito vai girar Ou seja Haverá momentos de alegria E momentos de tristeza Quando estamos em cima Há momentos de alegria Quando estamos em baixo Há momentos de tristeza Então quando estivermos aqui Essa roda de trânsito vai girar Jesus deixou pra cá Com a sua palavra E de ouro E de ouro Tem um instituto Para que mim e as paz No mundo tem deficições Mas tendo no ânimo Eu venci o mundo Mas chegará um dia Que essa roda gigante Vai parar E vai parar E vai parar Sobre-se o momento em cima Sabe quando? É quando a última tombeta tocar E a vez que esforça Esforça o Senhor Porque ela no céu Não haverá mais choro Não haverá mais rosto Não haverá mais dor Somente a alegria Lá será Então como Deus diz a Daniel Tu porém vai até o fim Porquê que as abusas Sejam tantas dificuldades A Jesus do Salão também Tu porém vai até o fim Porque lá no céu Nós receberíamos A coroa de vitória Lá no céu Receberíamos o garatão Da cruz do Senhor Porque esse filhão Até a morte Vai tirar a coroa da vida Amém?